Substituível, eu diria, fenomenal, feroz Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora, skinsbaratas.com, Flash Store, skins para todos os bolsos Parcial, né, ó aí ó, e ele vai querer operar o tiro de novo, velho Ele vai, ele vai, ó, 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 ó Nossa, cara, nossa, aí bagunçou, hein, aí bagunçou, hein Aí bagunçou, e se for pra cima ele vai matar geral Ele já matou mais um, já matou mais outro, meu irmão Ele pode fazer história, vai ser um dos rounds mais bonitos que eu já vi na vida Kajan versus Axile A C4 é do Axile O Kajan tá de AWP, então a vida dele não interessa tanto Ele pode aí, ó, se sagrar campeão Já matou três, um na faca, os outros dois na bala O Axile tá abrindo pela caverna Lá vem o Kajan, ele tá olhando, ele tá olhando Hum, ele viu, ele viu, ele viu, ele já puxou o scope E aí se ele atirar primeiro ele leva Meus amigos, olha aí a Dinamarca em festa Profundo, abamantiga, uma escada mesmo Tomeado, tomeado, tomeado Tomeado, tomeado Ah, não Opa, salve, Galo Tava falando o que? Não, tava falando que eu não dou em cima na namorada do Brecht, não Humilde Tá bem, né Isael? É isso? O que é isso? Macedônia? Macedônia do Norte ou Isael? Ó, ele tem uma bandeira da Itália na rua Porque é um restaurante italiano Aí ele me botou uma bandeira de Isael E essa bandeira aqui que me parece Macedônia do Norte Aí eu tô ferrado Eu acho que é Macedônia do Norte Eu acho que eu vou chutar Macedônia do Norte Ponto Co Será que ponto co não é Macedônia do Norte? Macedônia do Norte Cara Isso aqui não é Isael Mas nem Ferrando É Macedônia do Norte Liminha, você tem que ver Que você achou uma bandeira Da Macedônia Por que diabos Ia ter uma bandeira do Macedônia do Norte Em algum lugar do mundo? Só pode ser Macedônia do Norte Por que diabos Ia ter uma bandeira do Macedônia do Norte Em algum lugar do mundo? Galera Tamo fazendo aos poucos, beleza? Presta atenção na hora que o burro Percebe que foi enganado Não tá indo não Ah, é Ah, beleza Não, beleza Vou jogar com você de novo Vou tacar todas as minhas bombas no aberto Beleza Lindo, tu tem flash? Tenho Segura Vai Na tua costa, vai Tem que ir já Entra, 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 entra Entra, entra Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Arma na mão Calma Ah, velho Tem todo o lugar Beleza Beleza Isso é impressionante Estou ficando espucionais Oh, vou dar uma gozada Oh, vou dar uma Falei errado, pô É que eu e o BT Ficou jogando outra vez Outro jogo Foi mal Tem que bater várias No segundo Eu acho Isso Lupa Por que você parou? Eu não sabia Calma, vai Beleza Beleza Eita Meu microfone está aberto, velho Peraí Deixa eu mudar aqui Meu microfone, galera Que porra é essa, velho? Puta Você estava ouvindo aí? Puxou para o Puxo do Talk Beleza Beleza Faz a parada Ah, não tem a lei Para a chica Tem falta de CT Fati morreu Morreu um jungle Tá errada minhas ropes, perdo Dez ropes Boa Mais um ropes Esse eu não sei Nossa Nossa Meu Deus do céu, velho Vigou? Mano Na lista do 3 a 0 Sumiu Eu vou mutar depois Agora eu comecei um de mapa Eu vou trocar uma ideia Tamo junto, velho Tamo junto Né? Que aí eu vou mutar E vai ficar o cara do desmuta, velho Então eu vou aqui do jeito Que o meu coração está mandando E eu acabei de almoçar Tô ouvindo as mensagens As mensagens estão mutadas, cara Ah, é brincadeira, velho Eu vou mutar depois Agora eu comecei um de mapa E eu vou trocar uma ideia Tamo junto, velho Tamo junto Né? Que aí eu vou mutar E vai ficar o cara do desmuta Você jogou, jogava um LOL O que acontece? O Liminha é um entusiasta do mundo Do automobilismo Viu, Michel? Ô, God Ah, sim Gran Turismo jogava? Não Eu só jogava CS e Minecraft Agora tira cara, valoriza Isso, você tem uma HE pra fazer nele quando ele clicar Não, 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 não Não, não, não Você tá de... É isso, Breche 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 É isso Uh, lá, ó Caiu um Só falta mais um trouxa cair Vai Pamunhão Ah Uh, uh, uh Amor, chegou sua hora, hein Pode vir Pode vir É mesmo? Ó Meu mozão Meu mozão Pãe das minhas filhas Maravilhosa Ela é maravilhosa Eu já vi, ela é mesmo Não, não Maravilhosa, eu falei, tá? Maravilhosa 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 Ela é linda, gostosa Joga muito Da hora, bora, KN Bora, bora Nossa, galera Galera, no medo de eu estar concordando Ele mete um gostosa E pega a mão, né, galera Mas maravilhosa Ela é assim Eu sei quem é ela, pô Ela é uma pessoa incrível, realmente Fala, Aliminha Que história é essa aí? Não, porque na hora que eu estava concordando Ele meteu gostosa, né Mas quando ele falou maravilhosa, entendeu? Ah Uma mulher maravilhosa, assim, ó Eu conheço ela, pô A mulher do KN Gente boa, assim Ah, a esposa do KN está vindo jogar? Sim, sim Vai lá no primeiro verde ali, ó Tá Ah, não É aqui, ó É Tá, vai Tá Agora vai pro segundo Opa Calma, já sei Vai de novo Eu vou tentar avisar antes, né? É, vai dar Vai pro segundo Vamos, você avisa e aperta Então, ó Fala pra você Você que tem que me avisar, então Já A gente tem que fazer um zigue-zague Aqui, ó Agora vai dar Ó Tá daninhado Ó Ó Vai, cara Agora vai Cara, o Nordeste não tá pegando, cara Ó Tu nasceu aqui Pronto Viu? Fácil 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 E aí